Saúdo da Madre Igreja com a Pai do Senhor Queridos irmãos, abrimos a Bíblia, vocês em Isaías 41, versículo 10 Isaías 41, versículo 10 Aleluia Amém Igreja? Amém Não temas, porque eu sou contigo Não te assombre, porque eu sou o teu Deus Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça E eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que irritaram contra ti Torne-se nada e os que contento contra ti perrecerão Nosso Deus está aqui nessa noite Quando a gente está sem força, ele está segurando a gente, está nos ajudando Quando a gente pensa que eu vi, ele está lá garantindo a nossa vitória, está mandando a gente ir Porque Deus, ele está na gente pronto para nos ajudar em todas as horas No momento que ele coloca a gente no deserto, é para a gente aprender Porque deserto é escola de crente É para a gente aprender, para a gente se meter junto, para a gente ter identidade com Deus Como é que a gente vai conhecer Deus sempre que derruba a gente, se a gente não cai, se a gente não adoece Como é que a gente vai conhecer o Deus que cura, que levanta? A gente tem que perseverar mesmo quando estamos sem força Amém? Agradeço pela oportunidade Amém